Carnaval 2015 em Costa Rica O Costa Folia, o melhor carnaval da região norte do estado Está preparado especialmente para receber você Serão quatro noites de muita agitação Com os blocos carnavalescos mais animados da cidade A banda Afrodite vai animar todas as noites de folia E ainda mais, Rapazola, Naldo Beni e o DJ Rodrigo Vieira Venham se divertir conosco e desfrutar das belezas naturais Que o nosso município oferece e que você merece Costa Rica te espera, aqui a natureza é só alegria